Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Muito obrigado por me receber na sua casa e obrigado por receber a nossa programação. A gente está fazendo 25 anos nesse mês de março e estamos fazendo vários programas especiais falando sobre esse tempo de existência da Boas Novas e a repercussão tem sido muito legal, muito positiva. A gente está muito feliz de ver como você reage quando a gente conta as nossas histórias. A gente está fazendo isso, nós fizemos no Cabeça pra Cima, você já assistiu um programa especial apresentado pelo Pastor Samuel, pela Dona Rebeca, comigo, Celeste, Anadiava. Fizemos no Boas Novas no ar vários programas sobre os 25 anos, trazendo apresentadores, trazendo personagens, no Antenados, ou seja, a gente está contando a nossa história pra você porque você faz parte disso. Há 25 anos que você acredita na Boas Novas, há 25 anos que você interage, que você colabora. Você já conhece o site da gente, o www.boasnovas.tv E através do e-mail de todos os nossos programas, você manda suas sugestões, suas críticas, seus elogios e a gente fica muito feliz. A gente fica muito afim de continuar fazendo essa televisão. Agora aqui no Rio de Janeiro, o Canal Digital 5.1, parece que é uma nova etapa da Boas Novas porque como a gente agora é digital aqui no Rio e em várias outras cidades do Brasil, tem gente que vê a gente e não sabia que nós já estávamos no ar há tanto tempo. Então eu ouço comentários nas ruas dizendo, poxa, que legal a televisão, que legal aquele programa, que legal aquele formato, que legal aquilo que vocês fazem. E a gente já está aqui, ó, fazendo isso há muito tempo e vai fazer ainda muito mais porque a gente gosta de fazer televisão e a gente sabe que você gosta de assistir a televisão que a gente faz. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto que diz respeito a você, a todos nós, as doenças de pele. Você sabia que o câncer de pele é o câncer que mais acomete o brasileiro? E você sabia que as doenças de pele, elas causam uma incapacitação para o trabalho que está em quarto lugar no mundo inteiro? Não sabia? Cabeça pra Cima, é pra te deixar esclarecido, a gente vai conversar com duas especialistas no assunto, esclarecer pra você, tirar suas dúvidas, fazer você pensar sobre isso. Esse é o nosso papel. A gente vai ao informativo e volta já já. Chega a espantar, mas as doenças de pele representam hoje a quarta maior causa de incapacitação no planeta. Dermatite, acne, urticar e psoríase, transtornos inflamatórios comuns na população, foram as condições com maior impacto no dia a dia, segundo pesquisa da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O dado inédito vem de uma robusta revisão, englobando os registros hospitalares e mais de 4 mil pesquisas, publicadas entre 1980 e 2003 ao redor do mundo. Os problemas que podem atormentar a pele, longe de serem só estéticos, tem a ver com uma peculiaridade e tanto. Falamos do maior e mais exposto órgão do corpo humano. Ele está sujeito a vírus, fungos, raios solares, elementos alergênicos e irritantes. É vasto o rol de agressores externos, sem contar que às vezes a enfermidade se inicia dentro do próprio organismo. As doenças endêmicas que atingem, sobretudo, os mais pobres, com dificuldade de acesso a diagnóstico e a novos medicamentos, mantém o Brasil em um mapa de alerta da saúde pública. É o que acontece com a ranceníase e a leishmaniose, patologias de pele infecciosas e centenárias. Apesar da pouca redução no total de casos de ranceníase nos últimos anos, dados da Organização Mundial da Saúde divulgados neste ano apontam o Brasil em segundo lugar em números dessa doença, só ficando atrás da Índia. Incrível, né? A gente ouve falar em doença de pele e não tem noção da dimensão desse assunto. É importante a gente falar sobre isso. Eu estou com a dermatologista Eliane Abad. Bem-vindo, Eliane. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada você pelo convite. Prazer te receber aqui no Cabeça Pra Cima. Bater papo, né? Isso, ótimo. Esclarecer. É, sobre essa importante parte do nosso corpo, né? Afinal, a luz nos reverte é um órgão bastante importante. Verdade. Quem está comigo também é a dermatologista da Amacor, Thaís Costa. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um assunto bem... Que faz parte do nosso cotidiano e que está muito em alta. Então, eu acho bem interessante a gente discutir isso aqui. A Eliane falou uma questão que nem sempre a gente atenta, eu queria começar por isso, sobre a pele da gente. A pele é um órgão, né? Ela é um órgão responsável por várias funções, né? Então, ele nos reveste e... Então, não só essa questão da proteção, mas a partir dele também se fazem trocas, pode fazer absorção, a gente transpira. Então, há em contato com outros e a partir daí nosso sistema imunológico funciona. Então, muitas atividades estão envolvidas com a pele. Há muitos anos atrás, né? No século passado, no retrasado, as pessoas acreditavam que a pele era só aquela proteção... Uma capa. Uma capa. E hoje a gente vê que ela tem uma função muito importante, né? Ela, na verdade, é o contato com o meio externo, além de, obviamente, o trator respiratório, o gastrointestinal. Então, ele tem um fundamento muito importante, não é uma coisa, assim, tão superficial como se pensava antigamente. É o maior órgão da gente? É o maior órgão do corpo humano. Sim. Louco. Maior que o intestino. Sim. Muita gente não sabe disso. Não, não sabe? As pessoas achavam que o intestino era o nosso maior órgão, né? Porque ele é todo cheio de curvas, né? Sim, tem as velocidades, né? Tudo, exatamente. Mas não, é a pele. É a pele. É o nosso maior órgão. E a pele é contínua, ela não se interrompe, ela é uma coisa só. Sim. Ela só tem diferenças de textura. Isso, de camadas, mas é uma coisa contínua. E isso, isso diz respeito... Vamos falar um pouco sobre isso, para a gente depois falar da questão das doenças. Quando a gente pensa que a pele é só uma capa, envolvendo os músculos, né? E os ossos, enfim, todos os nossos outros órgãos, a gente imagina ela como uma coisa fechada. Não é verdade? Sim. Como se ela não trocasse, mas a pele é toda vazada? Ela tem os poros, né? E tem sistemas de trocas nesses poros, né? A transpiração, que é uma coisa que todos nós observamos, já é uma forma de... De você perceber. De você perceber isso. Então, por exemplo, bem simples, né? Quando aquece, nós transpiramos, que não a gente ia ter aumento da nossa temperatura corpórea. Então, isso faz um equilíbrio, né? Então, isso é uma das importantes funções. Aí, além disso, a gente na pele tem uma gama de receptores, né? Que são capazes de reagir com coisas que a gente tem... A queimaduras, a porosidades, a texturas. Sim, texturas diferentes, né? Sim. Dependendo do local. As glândulas sebáceas também, né? Que são importantes para a gente ter a transpiração. Isso, a produção de sebo. A produção de sebo para a proteção da pele, ao contrário do que as pessoas acham que... Por exemplo, no banho tem que passar sabonete toda hora. Tem que tomar vários banhos por dia, não. Isso tira toda a nossa proteção. Então, o ideal é ser sempre um banho um pouquinho mais rápido, principalmente quem tem pele ressecada. Passar um sabonete bem rapidinho, de preferência com uma temperatura mais fria do que morna. Porque o sebo, ele é o que protege a nossa pele, das bactérias, do fungo. É a nossa camada protetora. Já me falaram, inclusive, que a gente não deve passar sabonete no banho. Assim, a não ser nas partes íntimas, axilas e tal. Mas que na pele, no corpo, o ideal é não passar. É isso? Ou passar de vez em quando? Não passar sempre? Olha, não... É, deixa lá. Não, assim, na verdade, você não é que você... É que vai depender um pouco. Existem, eu vou entrar um pouquinho nas doenças. Existem algumas doenças em que a pele do indivíduo é extremamente seca. Então, qualquer sabonete vai acabar tirando a pouca gordura que resta. Então, nesse sentido... Que é essa gordura protetora. Que é essa gordura protetora que a pessoa já quase... é bastante escassa. Então, se você utiliza sabonetes, você vai remover, porque o sabonete, pela própria composição química, vai retirar. Então, isso é importante. Agora, outras pessoas já têm mais oleosidade, né? E aí, a gente pode abusar um pouco mais do sabonete. Mas, de qualquer forma, como sempre, todo exagero não faz bem, né? Legal. E aí, esse nosso órgão enorme, que está exposto o tempo inteiro, a gente nem se dá conta disso, mas a gente pega nas coisas, a gente se cumprimenta, a gente encosta em portas, em maçanetas, a gente segura, quem anda de transporte público segura nos ônibus, o tempo inteiro você está trocando. Fora o fato de que você está vivo, andando para lá e para cá. E aí, a gente começa a ter questões ligadas ao fato de funcionarmos assim. O que são as doenças de pele? Quais são as mais comuns? Eu queria começar perguntando se toda doença de pele é uma dermatite. Não? Não. Então, me explica isso, Thais. A dermatite, ela é um processo inflamatório, tá? Que a gente fala grosseiramente, é um processo alérgico, né? Onde você tem uma inflamação maior no local. E existem vários tipos de dermatite. Uma que a gente pega muito em criança é a dermatite atópica, que é um processo alérgico que dá mais na face, regiões de dobras, dão placas com coceira. Geralmente pode começar com dois meses de idade. Tem crianças que tem isso a infância inteira, ou até mesmo na fase adulta. Pode estar associado com infecções respiratórias, como uma rinite, como uma bronquite. Tem as dermatite, por exemplo, de contato, que são pessoas, por exemplo, eu pego muito isso em donas de casa, pessoas que mexem muito com produto de limpeza, produto químico. Não necessariamente é o produto químico que ocasiona, mas é o que piora aquela reação local, que dão, às vezes, escamas, vermelhidão, eritema, coceira. O principal sintoma é a coceira. Assim, a gente tem vários tipos, mas as mais comuns, pelo menos que eu pego, são as dermatites em crianças, que é a dermatite atópica e a dermatite de contato. Mas, por exemplo, tem... É uma leve inflamação. É uma leve inflamação. É uma inflamação. A pele que inflama. Mas não necessariamente leve, tem casos bem graves. Mais graves. Tem intoxicação, por exemplo, por drogas, que a gente chama de farmacodermia, que são medicamentos como anti-inflamatório, antibiótico, analgésicos, que as pessoas ingerem, podem desenvolver aquela alergia no corpo inteiro, geralmente são placas com coceira, e que muitas vezes o paciente não entende por que ele teve aquela alergia, porque a vida inteira ele tomou de pirona e de uma hora para outra ele começa a ter alergia de pirona. Então, assim, é um assunto bem amplo. A gente pode ficar aqui horas falando de dermatite. E apesar de... E que esse é um nome técnico que a gente usa, né, dermatite. Lógico que as pessoas falam que tem uma lesão de pele, muitas que estão coçando a denominação dermatite. Mas não necessariamente nós, médicos, como ela mesmo citou, farmacodermia, que é uma reação à droga, né, ingerida, não necessariamente isso vai dar uma dermatite. A gente denomina até outras doenças. Posso estar aqui, ele tem uma... Faz diagnóstico diferencial com muita coisa. Mas não deixa de ser uma inflamação. É. Entendido que droga, quando a gente está falando de droga, a gente está falando de remédio. Isso, medicação. O cara toma um remédio, tem uma alergia. É porque é um termo que a gente usa. É verdade. Daí drogaria se chama drogaria porque vem de droga. Bem lembrado. Não é bem lembrado. Não haja confusão. Apesar, eu quero lembrar também, aproveitar o momento para lembrar que maconha faz mal, cocaína faz mal, anfetamina faz mal, acidinho faz mal, tudo isso faz mal. Mas não é alergia a isso não. Isso. Deveria até dar, né? É. Seria bom se desse uma alergiazinha. Eu acho que qualquer uma dela pode dar. Ficar-se todo empolado. Qualquer uma pode dar porque, como você mesmo falou, é uma substância química. Sim. Então, se você tem contato com ela, nada de impede que, por exemplo, uma pessoa inalando não vai ter, por exemplo, um problema pulmonar, um bronquospasmo, uma complicação. É porque o que dá é coisa pior, né? Exatamente. O cara pode ter um ataque. Claro, com certeza. Está queimando o neurônio o tempo inteiro. É verdade, verdade. Eu preciso, é um intervalo, na volta a gente vai aprofundar o assunto de hoje, são as doenças de pele, falar as que são as mais comuns, as que atacam mais os adultos, as que atacam mais as crianças, como tratar, como cuidar, tá bom? Então, fica aí, Cabeça Pra Cima volta já, já. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre doenças de pele. Eu estou aqui com a Eliane, com a Thaís e dermatologistas, feras, já estou cheio de perguntas de telespectador aqui que chegam no intervalo e você em casa já sabe. Cabeça Pra Cima, arroba, boasnovas.tv, manda suas perguntas, a gente responde, a gente te ajuda a entender. Vocês viram que, quantas dúvidas, né? Quantas questões as pessoas colocam. A gente vai falando e vão aparecendo perguntas o tempo todo. Bom, vamos lá. Quais são as doenças de pele mais comuns nos adultos? Eu tinha feito essa pergunta e a gente não falou, a gente só falou de dermatite e ela pode ser criança, pode ser adulta. Nos adultos, o que que rola mais nesse universo nosso? Olha, assim, a minha experiência diária, eu pego muita psoríase. O que é a psoríase? Explica, Thaís. A psoríase é um processo inflamatório da pele, onde as nossas células de defesa do organismo, que são as células T, elas começam por algum mecanismo a trabalhar contra a gente, tá? A produzir processos inflamatórios. É autoimune. É autoimune. E aí começam a surgir, às vezes, manchas, placas, tem vários tipos de psoríase. A mais comum é a psoríase vulgar, que é a psoríase em placas, que começa geralmente pelas articulações, como o joelho, o cotovelo, mas pode dar em qualquer parte do corpo. É tipo uma crostrazinha assim, não? É como se fosse uma crosta avermelhada e ela tem uma escama branca, meio acinzentada. Pode ser uma ou podem ser várias, pode dar no corpo inteiro, pode dar nas unhas, pode dar no couro cabeludo. Qual é a causa? A causa é desconhecida, mas é autoimune. Mas estresse também, já me falaram, né? O estresse, ele é muito importante, o fator genético também, mas o mais importante, eu acho que hoje, o que a gente mais pega, são pessoas ansiosas, estressadas, deprimidas. Ou seja, então, a psoríase é uma doença do mundo moderno, né? Exatamente. O que a gente mais tem é gente ansiosa e estressada. É, na verdade, era uma doença bastante antiga, né? A hipócrita já tinha descrito. Mas eu acho que, na verdade, todas as doenças são associadas com estresse, né? Porque toda vez que a gente se estresse... O estresse vai gerar um desequilíbrio, né, Eliane? Tudo, e pode ser manifesto em áreas diferentes. Realmente, a psoríase, a gente tem doenças, né? As doenças cutâneas, a gente observa bem que quando o indivíduo se estressa, elas ficam mais aparentes, né? Ficam mais evidentes, até porque a pele está à vista, né? Então, é mais fácil, é mais difícil de você esconder, né? Então, ela aparece mesmo. O vitíligo está nesse time aí, dessas doenças mais comuns dos adultos? Também é, mas acomete mais crianças, né? Ah, é? Fase jovem. Ah, é? É, assim, a gente pode achar na população toda, né? Mas ele, assim, tem mais frequência nas crianças, assim, o diagnóstico do surgimento, né? Mas ele pode surgir em qualquer fase da vida. E também é uma doença autoimune, né? Quer dizer, a mesma explicação que ela deu. Quer dizer, o nosso exército de defesa, por um mecanismo que nós desconhecemos, começa a agredir, no caso, as células que dão cor à nossa pele. E, com isso, elas agredidas, elas param de produzir o pigmento. E aí, a pessoa fica com aquelas manchas brancas da cor do leite. É um branco bem característico, né? Bem branco mesmo, assim. É, meio manchado, né? É. Ela espalha uma mancha, assim, né? Ela espalha, ela vai crescendo, assim, centrifugamente, né? E é mais na mão, às vezes no rosto, não tem lugar. É, pode aparecer em qualquer lugar. Até região genital. Também? Até região genital pode ter. Mas pode aparecer em qualquer lugar. Mas é uma doença autoimune, porque, obviamente, uma... Geralmente, tem o fator externo, não só os fatores genéticos, né? Para você desenvolver aquilo. Mas é muito comum a gente pegar crianças no consultório que apareceu depois que o pai separou da mãe, depois que a criança passou por algum trauma. Então, assim, sempre tem um fundo emocional. Até falando da psoríase, hoje eu pego muito pacientes que, às vezes, eu tenho que mandar até para o psicólogo. Porque como são manchas que esteticamente não são legais, né? Eles acham que são... As pessoas olham e acham, isso é contagioso. Não, não é contagioso. Não pega. E, assim, tem um comprometimento emocional muito grande para a pessoa que está com aquilo. Eu falo, assim, em especial da psoríase, porque meu pai tem, meu irmão tem. Então, isso faz parte do meu dia a dia e é uma coisa que eu gosto muito. Ainda bem que eles têm uma dermatologista em casa, né? Vazou um áudio aqui dentro do estúdio. Acontece isso, às vezes. Às vezes, a gente está aqui, acontece, vaza um negócio assim, mas a gente não para, não. Ainda bem que tem uma dermatologista em casa, né? Santo de casa, não faz milagre. Não trato do seu pai, do seu irmão, não, tá isso? Tento, mas não consigo. É difícil, né? E são homens, né? Homem tem uma dificuldade, né? Tem, tem. Eles não gostam muito, né? Que coisa. Tem mais resistência. Mais resistência, né? Você falou de Hipócrates, as doenças de pele, elas são anteriores a ele, né? Ah, com certeza. Ele que começou a descrever. Ele que começou a descrever. Ele que começou a descrever. Mas, olha, são doenças, quem conhece aí, se a gente for falar aqui da Bíblia, de coisas antigas, várias doenças descritas, não é? E alguns milagres associados, inclusive, a doenças severas de pele. O que que é o pano branco? Pano branco tem a ver com vitíligo ou não tem nada a ver? É outra coisa. Não é um apelido do vitíligo? Não. Não. O que que é o pano branco? O pano branco, ele é a pteris e versicolor, que é um fungo. Traduz, Thaís. É um fungo proveniente do nosso couro cabeludo. As pessoas não sabem, mas o nosso couro cabeludo, ele é cheio de fungos. Quando a gente fala isso, paciente, mas o meu couro cabeludo, o meu, o seu, o de todo mundo. E aí, geralmente, nas épocas... Todos os nossos couros cabeludos têm fungo. Todo mundo tem fungo. É, que é da nossa microbiota, né? São coisas que nós temos na superfície que até nos protegem, às vezes, causa até um equilíbrio. E aí, o que que acontece? Por uma questão, às vezes, de uma situação de baixa imunidade, como, por exemplo, o calor, o verão, o sol, ele abaixa a nossa imunidade. Então, é muito comum a gente pegar isso em época de pós-praia, pós-verão, é o que mais aparece no consultório. E aí, começam a dar manchas esbranquiçadas pelo corpo, né? Que pode ter alguma descamação, pode ter uma variação de coloração, pode ser avermelhado, acinzentado. Geralmente, começa pelas costas, assim, o mais comum, não é uma regra. Tem umas manchinhas pequenininhas, brancas, assim. Mas elas podem se juntar e voltar a resistência. É. E que o tratamento, geralmente, a gente tem que passar um shampoo antifúgio com comprimido antifúgio. Então, vem da cabeça. Vem da cabeça. Vem do couro cabeludo, escorre. Escorre. É mais ou menos isso. E aí, a gente tem que passar a pomada. E o paciente, às vezes, não entende que tem que usar isso tudo. Ele acha que usar só um shampoozinho, uma vez por semana, resolve. E aí, cria uma certa resistência ao tratamento e, às vezes, fica meses com aquilo. Aí, ele fica pulando de médico em médico, porque ele acha que você não resolveu o problema dele. E também, é uma dúvida, né? Que falaram aqui, foi da caspa. Sim. A caspa, ela é a dermatite seborreica, né? Ela é do sistema da microbiota nossa, mas é uma tendência genética da pessoa a ter. Tá? É um excesso de oleosidade do couro. O cabeludo não tem cura. É uma outra coisa que o paciente chega, senta na minha frente e fala, olha, você é a quinta médica que eu venho. E eu já fico arrepiada. Quando fala que você é a quinta... Eu quero a cura. Exatamente. Você põe de joelho, ora por ele. Eu já usei o shampoo tal, 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 tal. Aí, eu penso assim, o que eu vou prescrever para ele? Porque não tem cura. Mas tem muita relação com o estresse. É, tratamento. Entendeu? Tem o controle, né? Geralmente, a pessoa que tem muita caspa, sem controle, você pergunta se é estressado. Muito. Então, o estresse, você está vendo que ele é responsável por tudo. Muitas questões. Inclusive, eu vim até de um congresso agora em São Paulo, onde professores da USP estavam falando da importância que tem hoje você ter um controle, um equilíbrio da mente com o corpo. Então, está muito em alta essa questão da meditação, do yoga, que não tem nada a ver com religião, tá? Isso é uma filosofia de vida. Então, isso, assim, é o assunto do momento, é você fazer terapias. Escutimos várias vezes essas questões aqui no Cabeça para Cima, Thaís. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu vou ficar meditando. Cara, é uma coisa que para a nossa mente, para o nosso equilíbrio é maravilhoso. Isso. Fala, fala, Eliane. Você vai falar? Na verdade, eu concordo com ela e muitas vezes as pessoas precisam compreender que como é uma doença crônica, você precisa usar vários tipos de medicamentos, até porque como o próprio paciente fala, parece que se acostuma. Parece que ele vira uma... É, exatamente. É como se o organismo arrumasse um mecanismo de já não responder àquela substância que você está usando e você precisa alternar mesmo, faz parte do tratamento. E essas manchinhas brancas que a gente está falando, do pano branco, e essas que as grávidas desenvolvem? Isso é melasma. 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 Também é uma doença de pele? É uma doença estética, né? Na verdade, o que acontece é que algumas pessoas têm uma predisposição genética para ter mais pigmentação em algumas regiões, que pode ser na face, que é o lugar que chama mais atenção, mas ela também pode dar no colo, nas costas, nos braços. E depois passa? Olha, tirar é difícil, porque nós vivemos num país muito ensolarado e ela depende do Mas o melasma não tem nada a ver com a gravidez? Ele pode ser desencadeado. Por que dá muito em grávida isso? Na verdade, por causa da imunidade. Toda grávida tem uma tendência a ter uma imunidade mais baixa e aumenta a produção de melanócitos, que são as células que dão cor na nossa pele e naquela região. Mas pode ser pelo uso de anticoncepcional ou não. Tem mulheres que não usam anticoncepcional, não estão grávidas e tem porque é uma tendência genética da pessoa a ter aquilo. E o sol? O principal fator é o sol. É, o sol estimula a produção, tanto é que a gente fica morena, né? Quem tem mais melanócio fica morena. Quem é muito claro não fica morena, mas fica dormílio. É o nosso caso, né, Eliane? É, é o nosso caso. É o nosso caso. E, na verdade, assim, também durante a gestação, é como uma coisa fisiológica, até para proteção, a gente tem o aumento do hormônio que escurece a nossa pele. Então, a gente observa que em outros lugares da gestante, ela também aumenta o escurecimento, como os mamilos. Aquela linha abdominal. É, aquela linha abdominal, nas axilas, na virilha. Isso tudo tem um significado de como que preparasse o corpo para uma situação, vamos dizer assim, mais adversa, vamos dizer assim. Não é isso, mas é porque o nascimento é um estresse, é uma solicitação. Claro. Está tudo direcionado para ter evento dentro do corpo. E aí, obviamente, como essa liberação é central, os lugares que pigmentam mais vão ficar mais pigmentados, mesmo que possa não fazer sentido, vamos dizer assim, essa parte fisiológica da parte de escurecimento. E aí, a pessoa que tem já essa predisposição para fazer essa pigmentação, ela vai fazer na fronte, que é onde chama mais a fronte, aqui nessa região aqui, em Malar. E isso, para a mulher, é uma coisa, assim, bastante desagradável. Mexe muito com o emocional. Elas brigam muito e é uma coisa... E o difícil é que nós vivemos num país extremamente ensolarado e um dos principais tratamentos é não tomar sol. Pois é. Isso que é difícil, né? O sol faz mal, né? Seja passeando na rua, de qualquer forma, você tem que fugir do sol para não ter essa mancha, mas não é uma doença, né? Não. Não é uma doença. Só que não tem cura, então isso acaba gerando também essa questão da pessoa querer a cura. Da própria ansiedade pela cura. A ansiedade. Então, gente, tem que usar filtro solar. Já tem o estresse e descobre que não tem cura e que ela tem que fazer um tratamento a longo prazo, quase que para sempre. Por exemplo, pessoas que trabalham em locais fechados com o louco, isso também mancha a nossa pele. A minha mulher tem uma paciência de manhã que eu acho que é relacionada ao gênero, porque ela passa protetor solar todos os dias de manhã. Eu não consigo passar uma pomada, ela passa todo dia. É hábito. Tudo é costume. É hábito. E ela fala, às vezes eu não apresento sempre, mas às vezes apresento e estou dentro de estúdio o dia inteiro, essa luz faz mal, né? A gente tem que estar de protetor solar, né? Exatamente. Reaplicar de duas em duas horas. Meu Deus do céu. Já pensou? Eu nem me imagino. Eu não estou querendo desanimar você, meu querido telespectador do cabeça. Não vá por mim. Vá pela Thaís e pela Eliane. Protetor solar de duas em duas horas. Isso. A partir dos seis meses de idade. A partir de quê? Seis meses de idade. Meu Deus. É verdade. Quer ficar bom? Tem que seguir as orientações das nossas dermatologistas. Estivou para o intervalo e volto já. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre doenças de pele. Eu estou aqui impressionado com a quantidade de doenças de pele que nos acometem. E para você que tem ou conhece alguém que tem, fique atento. Nós estamos falando sobre elas, dando dicas de como tratar, de como evitar. Isso é importante para a sua saúde. E a Thaís falou no bloco anterior uma questão que diz respeito ao nosso bem-estar, que é a busca do equilíbrio. A gente vem falando sobre isso aqui em muitos programas, quando a gente trata de alimentação saudável, de meditação, uma busca pelo exercício físico. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. Não adianta você imaginar que você, de um dia para o outro, vai ficar bom se você não buscar esses caminhos. O caminho da alimentação saudável, do exercício, da meditação, da oração, são coisas completamente diferentes. Orar e meditar são coisas diferentes. Mas busque também. A gente é integral desde quando o Leonardo da Vinci desenhou aquele cara, né? É mente, corpo e espírito. A gente tem que buscar essa integralidade para poder ficar bem. E você só vai fugir do estresse, aí vai fugir dessas doenças autoimunes ou de todas as outras que vêm e advêm do nosso estresse cotidiano, quando você busca caminhos alternativos que deveriam ser os caminhos obrigatórios. Ter amigos, rir com eles, ficar bem com a sua família, amar as pessoas, ser amado, gostar do que você faz, buscar a paz do espírito que está tranquilo, que está ciente do que tem que fazer. É que, infelizmente, a maioria de nós, ou a maioria das pessoas, elas moram longe do trabalho, elas enfrentam duas, três horas por dia dentro de um carro, dentro de um ônibus ou dentro do metrô. A violência, né? A violência que nos deixa inseguros, é grana, é... Crise. A crise, o Temer. Mas é mentira. É brincadeira, presidente. Mas é isso. Vamos falar de... Eu acho que da maior delas, né? Porque tudo isso que a gente está falando leva a gente para o pior desse assunto, que são os cânceres, né? O câncer de pele, que são alguns, né? Não é um só, né? Tem diferença. Sim, são três tipos, né? A gente tem um que é mais, vamos dizer assim, tranquilo, menos agressivo, que é o conhecido base celular. Tem o espino celular, que é moderado. E tem o melanoma, que é bastante grave, que pode levar a óbito se o diagnóstico não é feito precocemente. Ou feito tardiamente. Então, isso é muito importante, a pessoa ter essa noção, observar manchas e tudo, e se ver alguma coisa diferente na pele, sempre procurar um profissional, né? Seja no posto de saúde, na saúde da família, enfim. Ou ainda consultórios, mas procurando avaliar se aquilo ali é uma coisa de, enfim, inócua ou se tem algum problema mais grave. Mas o câncer de pele é bastante prevalente, né? Os mais prevalentes e fácil de diagnosticar porque ele está na superfície, né? Que é visível. Porque é visível, né? Diferente de outros que são bem mais complexos. Os três tipos são visíveis. Os três tipos são visíveis. Existem algumas formas de melanoma, que a gente chama melanoma, que geralmente vem do... É castanho, é escuro, é preto. Que a gente chama de amelanótico, quer dizer, sem cor. Mas isso são os mais raros. Então, eu acho que esse não é o predomínio. Mas, enfim, de qualquer forma, uma coisa diferente, você deve ao médico para consultar. Para saber a diferença, tem que ir ao médico. Ah, tem que ir ao médico. Tem que consultar. Tem que consultar. Um dermatologista. O dermatologista é o primeiro profissional a ser consultado quando você tem qualquer problema na pele? Sim, mas tem pessoas que às vezes não têm acesso. Então, é o que a doutora falou, você pode ter num posto de saúde um médico que não é dermatologista, mas que ele, pela experiência clínica, ele sabe identificar. Porque isso faz... Assim, a gente pega muito isso. Principalmente pessoas idosas, aquele vovozinho que tem um machucadinho no nariz, que nunca sara, que está com uma crostinha lá, que é um pouquinho... Parece uma crostinha de sangue, que ele vive arrancando aquela casquinha e aí volta. Isso é muito comum no vaso celular. Exatamente. Que a gente pega muito em áreas expostas. Que é fácil, pescoço, maior a incidência. E quanto mais fácil de você ter esse tipo de problema. Isso. Esse é o mais simples. O vaso celular é o mais simples. É o mais simples. É o que você retira e não... Não, que você tira e tal. Ele não invade. O do meio é o espino celular. É o espino celular. E qual é a diferença do espino para o vaso? Olha, às vezes, na imagem, olhando, são muito parecidos. A questão é que aí você vai fazer um exame, que se chama estopatológico, é biópsia, se tira um pedacinho e avalia. E aí você vê. E o espino celular, ele tem essa característica de ulcerar mais, entendeu? Isso. E localizar mais em mucosas. Dá muito em regiões, às vezes, de ferida, né? Exatamente. De uma cicatriz. Aquela ferida, às vezes, que você vê... Eu já peguei muito em pacientes que têm varizes, má circulação. Às vezes, dá uma feridinha ali que nunca fica boa. Gente, pelo amor de Deus, não é qualquer ferida que... É, claro. Quem tem má circulação tem muito. Aquelas úlceras de estase. Claro. Mas é uma feridinha, assim, que está sempre com uma casquinha e nunca fica boa, meio verrucosa. Às vezes, a gente confunde até com verruga. É, assim, tem que ter uma experiência maior esse para você identificar. E o melanoma? E o melanoma, ele é uma mancha escura. Castanha, negra, e tem umas determinadas características que a gente observa que está aquela lesão. Porque ela pode ser confundida. Muitas vezes, elas vêm dos sinais. Esses sinais que a gente tem marrons na pele. Ele pode ter uma... Enfim, vai evoluir mal e isso aí acaba evoluindo com a melanoma. Começa, às vezes, a mudar a coloração. Às vezes, tem mais de uma coloração, a forma, o tamanho. Então, assim, não é qualquer sinal que é um melanoma. Porque a gente pega muito isso no consultório, o paciente começa a se olhar. Às vezes, tem 10 sinais. Ah, doutora, mas eu quero tirar tudo. Não, não é qualquer sinal que é um melanoma. Tem que ter critérios. Então, a gente vê se a lesão é simétrica, se é assimétrica, se a borda está regular, está irregular. A coloração, o diâmetro, o crescimento, assim, começa a crescer muito rápido, mudar muito de cor. Então, uma coisa que tenha uma lesão, assim, procura um dermatologista para poder fazer uma biópsia. Esse é um conselho que a gente tem dado ao longo de alguns programas que nós produzimos aqui em relação à saúde. E, principalmente, eu brinquei com você na questão do seu pai e do seu irmão, mas, principalmente, o homem, inclusive, fizemos um programa sobre saúde do homem. O homem tem muita dificuldade de ir ao médico. Eu não sei se é uma questão cultural, né? As meninas, elas são levadas ao médico desde sempre pelas mães. E o curioso é que as mães não levam os meninos aos médicos desde sempre. Levam ao pediatra até uma determinada idade e depois não levam mais. Como a mulher tem a questão do ginecologista, que é um profissional que acompanha a vida dela, ela tem mais facilidade. Mas a gente percebe que apareceu qualquer coisa. Tem que ir no médico. Sim. Uma manchinha. Estou com uma manchinha branca. Vai no médico. Eu estou com um nariz, não sei o que. Vai no médico. Vai procurar. Qualquer indicativo, vai procurar. Né? É. E, assim, muitas vezes, assim, existe um treinamento em que se faz, em que atualmente se faz, em que você tenta atualizar os profissionais de saúde da ponta, da saúde pública, no sentido deles também terem acesso a esses diagnósticos. Não o que eles vão resolver. Sim, mas pelo menos ele olhar e dizer assim, acho que isso pode ser, vamos encaminhar para um hospital ou para uma unidade que tenha mais recurso e que possa identificar isso. E a gente também tem os recursos técnicos, tem dermatoscopia, outros instrumentos, que aí o dermatologista é habilitado, é treinado e ele consegue identificar isso. E quanto, como qualquer doença, quanto mais precoce, melhor é o resultado. Essas doenças de pele, todas essas que a gente falou e ainda existem algumas para a gente conversar, mas elas têm idade para começar? Ou a gente vai ter quando é criança e ela vai se prolongar? Ou não? Tem umas mais comuns na infância, outras mais comuns na fase adulta. A gente falou já as mais comuns da fase adulta. Câncer de pele geralmente é mais acima dos 40, 50, não é muito comum em jovens, mas existem exceções. É, depende da cor da pele. Pessoas que pegam muito sol. Enquanto a pessoa pegou muito sol, né? Ou até a pessoa de pele clara. Ou até a pessoa de pele clara. Se expõe muito ao sol. E quais são as mais comuns nas crianças? Eu tenho aqui brotueja, assadura, molusco, verruga, sarna. Isso tudo pega em criança? Isso tudo pega em criança, é bastante prevalente em criança. Tem umas que são exclusivas, mas bem mais comuns nos extremos das idades. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, falar um pouquinho de brotueja, que é uma coisa comum, né? É, é comum. Brotueja é doença? Ou é uma irritação? É uma irritação, mas é porque cria, exatamente, dá um problema, até um transtorno bem desagradável, seja para criança. Na verdade, o brotueja é dos extremos, né? Você vê em criança e vê em idosos, né? Porque o idoso, às vezes, perde essa noção do calor, da temperatura corpórea e, às vezes, ele não tira a roupa. Então, ele começa a transpirar e isso acaba dando problema. E é bastante comum nas crianças e, muitas vezes, isso é descrito na literatura como uma certa imaturidade das glândulas de transpiração e que aí, por algum motivo, elas, seria, digamos assim, como se ela tivesse uma fratura e aí acabasse isso gerando uma inflamação no lugar e e aí a criança coça e aí, daí, são decorrentes várias coisas. Ou seja, está associada ao calor. Está associada ao calor. Isso que dá mais em regiões de dobra. Isso que é pescoço em criança, né? Isso que tem aquele pescoço assim, né? A dobra atrás do joelho, né? E eu falo para as mães, assim, olha, a criança, ela tem a nossa temperatura, porque ela acha que tem que agasalhar a criança toda. Exatamente, isso é um problema sério. Se você está com calor, o seu filho também está com calor. Com certeza, essa é uma dica que os médicos pediatras dão para a gente quando a gente tem filho pequeno. Se você está com calor, seu filho também está. Está com frio, também está. Isso. Não fica achando que, ah, vou agasalhar e tal. E, às vezes, a criança, até porque a criança tem o metabolismo mais acelerado, ela tem até um pouco mais de calor do que os adultos. Tem criança que, quando dorme, transpira, isso é bastante comum, no couro cabeludo, que também é uma coisa que as pessoas não percebem. E essas bolinhas, essas vermelhidões, também podem dar no couro cabeludo, que é a brotueja. A assadura pode virar brotueja ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A assadura é só uma irritação de contato. É uma irritação de contato, mas você também pode ter uma assadura na região. Falta por causa da fralda, né? Fungo, né? Porque o contato com as fezes, com a urina, na fralda, de plástico. É, é doença. É, mas não tem nada a ver com a brotueja. Geralmente, a brotueja dá mais região de pescoço, né? A assadura é onde você tem contato. Isso, geralmente é mais comum na região da fralda. Por exemplo, o idoso tem muito região inframamária. Nas preguinhas. Nas preguinhas. Se tem um abdômen maior aí na preguinha do abdômen. Quer dizer, onde as pessoas têm perna grossa que fica roçando. Aí o fumo ali faz a festa. Tem uma atriz famosa que fez uma cirurgia para evitar essa... Lembrei agora, você falou, lembrei. As pernas grudam assim, né? Criança também tem muito isso, né? Tem, tem um atrito, né? Aí tira essa gordurinha aqui assim. Exatamente. O que mais, criança, assim, que vem na cabeça de vocês? Ah, molusco, que é uma doença, assim, bastante desagradável para as crianças, né? E para a gente também. E para a gente também. A gente também não gosta dos moluscos. E o que é o molusco, Eliane? O molusco é uma doença viral, tá? Que dá na pele bastante frequente. E o que que é? É uma lesão translúcida da cor da pele, tá? Que às vezes você vê como se tivesse um biquinho. Vê uma coisinha assim, bem na superfície. A gente chama de umbilicação. Mas você fez uma coisa... Uma verruginha? Não, é como se fosse... Não, é como se fosse... Depois passa a mão aqui, você carrega para outro lugar. Você está carregando ela. Você está carregando ela. E o problema é que elas se multiplicam em uma velocidade muito grande. É muito comum a criança chegar com o molusco no corpo inteiro. No corpo inteiro, sério. Uma colônia. Uma colônia, literalmente uma colônia. E é bastante desagradável a retirada, porque apesar... Tem que espremer? Espremer, ou então nós fazemos a curetagem, que é como se você, assim... Raspasse. Uma raspagem. Aí você imagina uma criança de dois, três anos, o escândalo... E é difícil. O pai está nervoso, a mãe está nervosa. Na verdade, eu sempre falo que isso parece uma tortura medieval, porque apesar da medicina ter evoluído muito... Para isso, ainda não evoluiu. Para isso... E como é uma doença, assim, inoca, o problema é que aumenta, né? Uma criança em contato com a outra acaba... Acaba passando. Passando. Mas, na verdade, assim, ela não vai fazer maiores transtornos. Mas, enfim, no Brasil, em alguns países, as pessoas não mudam. Não fazem nada com ela. Mas, no Brasil, é comum, assim... A indicação é que elas sejam retiradas. E em creche, escola, criança com molusco, uma toca na outra, passa, é viral. Pega, aí não pode ir para a escola. Sarna é viral? Não. Sarna é um ácaro. E sarna é uma doença também... Contagiosa. Muito contagiosa. Frequente em todas as faixas etárias. Pode acometer qualquer pessoa. Mas a gente pega muito mais em pessoas com poder aquisitivo baixo, porque comunidades, às vezes, moram 10 pessoas numa casa. Então, é uma coisa muito comum, imposto de saúde, tá? E é altamente contagioso. E dá uma coceira absurda. É um vírus? É um... Não, é um ácaro. É um ácaro. Que, na verdade, penetra na nossa pele. É invisível, a gente não vê. E coça. E coça. E dá o quê? Da mancha? Não, dá ferida mesmo. Não, ferida. Só dá coceira. Não consegue parar de coçar. Só dá umas bolinhas avermelhadas, assim, geralmente, é muito comum em mãos, regiões mais quentes, como mama, região genital, abdômen. Tem tratamento? Tem tratamento. Tem cura? Tem cura. Graças a Deus, tem cura. Agora, eu sempre falo. Nesse ponto, eu não sou ruim. Tem que lavar a roupa de cama, toalha de banho, usar separado, porque é invisível. Mas ele fica na roupa de cama, na toalha de banho, fica na sua roupa. O ácaro, aqui, tá cheio de ácaro. Não, precisa ferver. Mas é um específico, tá? É o sacópolis, não é qualquer um, né? O tratamento é bem difícil. Mas tem tratamento e tem cura. É, o tratamento é difícil, né? Por causa do que você tem que fazer. É. Porque, na verdade, você precisa tratar todos os membros da família. E precisa convencê-los de que, apesar de ele possa não estar com sintoma, ele deve tratar, porque um não tratado, ele fica com problema, a família toda fica boa e aquele ali começa tudo de novo. Então, essa é a maior dificuldade. De acabar com ela. De acabar com ela. E tem que ter cuidado com as roupas, né? Porque através de alguns objetos, elas podem ser transmitidas de contato, né? De roupa, até de brinquedos, ela pode ser transmitida, né? No mesmo ambiente domiciliar. E aí, isso fica bastante difícil de a gente controlar. Já estourei o tempo desse bloco. Nathalie já tá desesperada. A Celeste deve estar rindo de mim lá na sala dela. Eu preciso ao intervalo e eu volto já, já. Cabeça pra cima de volta. E eu quero, nesse início desse último bloco, agradecer a você, Semeador de Boas Novas, porque há 25 anos confia no nosso trabalho, acredita no nosso trabalho e nos ajuda a permanecer aqui fazendo televisão de qualidade. Muito obrigado. Todas as informações aparecem na sua tela durante o Cabeça Pra Cima e durante toda a nossa programação. É muito gratificante pra gente saber que você colabora com essa emissora. E a maior colaboração de todas, pra mim, é porque eu sei que você ora por nós. E isso tem um efeito sensacional. Oração é sensacional. Muito obrigado. Meninas, a gente tá acabando, tem pouco tempo. Vamos falar de impetigo. O que é impetigo, Eliane? Você falou comigo no break, tinha que falar sobre isso. Impetigo é uma infecção bacteriana, também contagiosa, né? Vem das bactérias e é bastante comum na criança, sobretudo no verão, né? Porque no verão as pessoas, as crianças, andam com menos roupa, né? Crianças já têm aquele hábito de estar sempre agarrada e tem as portas de entradas, que aí pode vir de uma escabiose através de uma caçadura e uma mão suja. E aí você pode ter uma infecção bacteriana, que também é um impetigo. Então, o impetigo é uma infecção bacteriana. É uma infecção bacteriana. Que causa o quê na pele? Ela causa uma crosta amarela, tá? Que geralmente é uma lesão bastante superficial, né? E às vezes ela pode até se resolver num ponto e daqui a pouco tem outro ponto, outro ponto. Então, muitas vezes... Qual é o tratamento pra isso? Antibiótico, oral, ou tópico. Tem, tem cura. Graças a Deus tem cura. Graças a Deus. Eu acho que de todas as doenças que nós falamos, só caspa não tem cura? Não. Psoríase não tem cura. Psoríase não tem cura. Psoríase não tem cura, não tem cura, mas controle. Psoríase, vitíligo, caspa. Dermatite. Dermatite. Essas dermatite. De seborreca, dermatite atorca. Mas não tem cura, mas tem tratamento. Exatamente. Tem controle. Tem controle. Isso. As outras todas têm cura. As outras todas... Osácea. Tem controle. Tem controle. Tem controle. Tem controle. Quem tem, vai ter sempre. Quem tem, é predisposto a ter. Esperamos controlar. Então, o impetigo trata com antibiótico. Trata com antibiótico. Verruga, que é uma coisa que eu vejo em criança, às vezes aparece uma verruguinha. É outra virose, né? Então, quem pega, brincando, descalço. E é o mesmo processo que ela falou. Ah, a criança cavucou, tocou no braço. Por isso que, às vezes, chega com vários dedos com verruga, várias partes do braço. É como se a pele fosse... É, aquilo ali é uma colônia de vírus, né? Na verdade. Ela, na verdade, ela não está... Ela está na pele. Ela está na pele. Ela é superficial. Não. Ela é superficial, mas ela está dentro da pele. Ela é um vírus. Esse é um vírus, é um parasita, né? Que vive dentro da nossa célula, né? Do que nos constrói. Só que da pele, predominantemente. E ela é, na verdade, a verruga é o HPV, né? Só que o HPV tem inúmeros números, vamos dizer assim. Então, o HPV genital são alguns. Não quer dizer que a verruga que você tem no dedo é a verruga preocupada com câncer ou com gênese. Isso é importante para a gente não fazer confusão. E verruga tira, né? Verruga tira, verruga trata. Você vai lá e o dermatologista, como vocês, vão aí. Sim, sim, gente. As vezes o paciente volta várias vezes. Principalmente quando é plantar. Quando você não tira totalmente, tem um pouco a ver com a resposta imune da pessoa também, como qualquer dessas doenças. Por exemplo, criança, às vezes eu peço para levar o pediatra, tomar alguma vitamina, porque tem a ver com a baixa imunidade. Uma última pergunta de telespectador antes da gente acabar. Perguntaram para a gente aí no intervalo, bolinhas de sangue. O que é isso? Isso tem que ser rapidinho, porque eu já tenho que chamar a música. Então, isso é o emangião a rubi, que são umas bolinhas avermelhadas, tipo pontinhos. A gente pode dar em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum em adultos, em pessoas idosas. Não é contagioso, não é câncer, não tem que retirar, porque costuma nascer de novo. Então, eu sempre falo, a gente vai tirar, mas você vai voltar daqui a alguns meses, daqui a um ano. Você só tem predisposição para ter isso. Exatamente. Vai ter. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E, às vezes, muitos, né? Tem gente que, dependendo da projeção, quanto mais branco, quanto mais cabelo. Pessoas de pele clara, olhos claros, ruivos, são os mais predispostos. Thaís, obrigado. Obrigada a você. Obrigado por ter vindo. Ótimo papo. Foi muito bom. Informativo, legal. Muito obrigado, tá? Obrigada. Obrigado a você que continuou aí assistindo, esteve conosco, assistindo Cabeça Pra Cima. Cabeça de hoje termina com boa música com a minha querida Liz Lani. Beijo. Tchau. Luzes saem No meio da escuridão Uma palavra faz surgir O mundo do nada Firmou o sol no espaço, construiu as estrelas, ergueu as montanhas e pôs limites no mar. Glorioso Deus, quem conta os teus dias Tua é a força, teu é o poder Anda sobre a terra, voas pelo ar Ninguém te encerra ou pode aprisionar Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, tente mudar